Eu vou pegar um chocolate, irmã. Tá bom, irmã. Eu deixo você pegar. Você deixa? Sim, eu deixo. Ele é meu mesmo, então eu deixo pegar porque nós somos amigas. Ah, parabéns. Quando a gente é irmã, a gente é ótimas amigas. Traz esse prato pra mim, irmã. Nossa, tem um bicho. Oi? Aqui, mas ele tá sujo. Cuidado. Credo. Lá vai na onde? Tem uma carmelhinha ali, eu acho. Ai, irmã, não é melhor mexer com água porque, ó, hoje... Nossa, que delícia, irmã. Sério, é bom, né? Muito bom, hein? É, ele tem gosto de chocolate. Ô, irmã, isso daqui é bom porque é chocolate, né? Verdade. E hoje... Dá sorriso. Não vou dar sorriso porque meu dente tá preto. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, começou a chover, Laira. Ai, meu Deus, começou a chover, Laira. Ai, olha lá. Eu não vou molhar chocolate, irmão. Eu não vou molhar chocolate. Deixa eu filmar a chuva. Chuva na casa nova. Olha que legal. Olha que legal. Laira. Você não acredita. Você esqueceu a sua casinha na chuva. Ela pode molhar? Ela pode molhar? Pode. Ela não sai de cordão, irmão. A cordão dela já tem... Faz um tempo em casa do sol. Ah, tá. Olha, a casa da irmã tá na chuva. Ô, Laira. O quê? O que que a gente vai brincar hoje? A gente vai brincar de papinha. Papinha? De papinha, irmã. Então, abre lá a porta da sua brinquedoteca. Deixa eu abrir. Tem que abrir do lado de dentro. Então, vai lá. Corre. Vamos ver se ela sabe abrir. A brinquedoteca dela fica bem aqui, ó. Nessa porta. E ela vai ter que abrir sozinha. Ai, esse chocolate tá muito gostoso. A minha irmã, ela tá comendo chocolate antes da Páscoa. Ouviu um barulho? Eu ouvi. Foca lá na porta. Vamos ver se ela vai conseguir abrir. Vai, Laira. Vou abrir. Então, abre. Vai. Abre. Aê. Ai, meu dedo. Parabéns, hein? Isso. Ó. Agora, pega lá a sua pia. Sabe aquela pia? Sim. Deixa eu tirar a sua pia porque eu vou sujar lá. É verdade. Uhul. Ai, meu dedo. Olha quanto brinquedo. Oi, irmã. O quê? Por que a gente não faz aqui a sua papinha? Não, é mesmo. Vamos fazer a pia. Faz aqui, ó. Põe ali na mesa. A pia. Olha a minha irmã. Olha o carro da minha irmã. Polícia tá escrito. Esse carro ainda tá ligando ou ele parou de funcionar? Ah, já perdeu, irmã. Sério? Isso é muito amadável. Vixi. Vamos então fazer uma comida. Porque eu já comi... Ó, irmã. Eu já comi ovos de Páscoa. Então agora eu vou ter que comer uma comida. Tem que ser saudável pra saúde, irmã. É, irmã. Deixa eu ver o que você vai comer. Eu vejo. Pizza não é saudável. Não, eu não vou comer pizza. Olha. Ó. Pizza faz mal porque tem óleo. Você não pode comer às vezes. Não pode comer sempre. Vamos ver se a minha irmã sabe. Tem que ser alguma coisa muito... Que faz muito bem pra saúde. E eu comi chocolate. Não pode comer muito também. Oi. Eu gostei. Esse negócio é pique. Pode comer. Tá mais duro. Mas esse também não faz muito bem. Ela tá boa. Já sei, irmã. Eu quero nenhum. Não tem nenhuma fruta? Eu acho que tem. Dê aí se tem alguma coisa. Ai, quanto brinquedo. Nossa. Ai, irmã. Macarrão eu quero. Macarrão é bom. Ai. Olha lá. A sua brinquedoteca tá uma bagunça, hein. Não. Nossa. Dá uma irmã com a bagunceira. Dá aqui pra mim. Nossa. Que bagunça. Macarrão. É proteína. É bom. Hum. E você vai comer o quê? Eu acho que eu vou comer alguma coisa que é saudável também. Ai. Duvido, Laira. Eu já vou comer também macarrão, galera. Macarrão? Sim. Ô, galera. Eu vou ir lá comer chocolate, tá bom? Ah. Mas não era macarrão? Sim. Mas eu vou ir lá comer chocolate, né, irmão? Ué. É verdade. Ai. Eu comi o chocolate dela e você nem comeu um pedaço. Não. Mas vai lá comer, irmão. Mas olha... Me espera aí, tá? Tá bom. Você come. Mas eu deixo você comer o meu macarrão também. Já que você queria. Tá? Obrigada. Come primeiro o macarrão. Devagar, né, irmã? Devagar, ó, cabeção. Eu vou comer tudo. Ai, tá gostoso? Tá. Eu vou comer só um molho. Agora ela vai querer comer chocolate. Nossa, a gente deixou o chocolate aqui fora, Laira, sozinho. Eu vou comer mesmo assim, irmão. Então come. Eu vou comer. Eu também quero um. Olha. É bom comer perto da chuva, né? É muito gostoso. Gente, olha. Essa paisagem aqui da casa nova. Olha, é muito linda. E a chuva ventou. Tá muito forte a chuva. Não, né, Laira? Vamos fazer um brinde de chocolate. Toca aí. Ai, pega outro. Meu Deus. Vai, pega. Um brinde. Aê. Aê. Nossa. Irmã, eu quero comer. Vomitar. Por quê? Oxi. Por quê? Eu quero vomitar, irmã. Eu comi um bicho. Quê? Como assim? Ai! Laira. Ai, Laira, que foi? Ai. Ai, tá me dando ânsia também de ver ela vomitando. Pronto, Laira. Que bicho? Pera aí. Que bicho. Calma aí, Laira. Ai, meu Deus. Ai, eu não posso ver. Não, só vou vomitar também. Ai, pera aí, gente. Tá me dando ânsia também, Laira? Tô. Calma aí, produção. Segura aqui, produção. Ela. Tá. Segura ela aqui. Fica segurando ela. Tá bom, Larissa. Ai, eu vou lá no banheiro. Calma, Larissa. Vai lá. Ai, eu tô passando mal também. Nossa, gente. Ai, eu tô passando mal. Larissa, corre. Nossa, Laira. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem algum bicho aqui mesmo. Cadê? A Laira pegou daqui? Meu Deus. O que que é isso? Credo, gente. Tem um bicho aqui mesmo. O novo da Páscoa. Eu já vomitei. Eu comi um bicho e tava ardendo minha boca. Ô, Laira, mas você não tinha visto. Eu, eu, não tinha, mas daí eu peguei e sem querer eu comi, mas daí tava ardendo muito minha boca, mas eu já vomitei. Nossa, gente. Olha isso. Você vomitou mesmo, Laira. E a irmã, cadê ela? Eu tô ali sentada. Larissa. O que? Como que você tá? Ai, eu tô ruim, porque eu vomitei, porque ela vomitou. Aí eu fiquei com ânsia, porque aí eu imaginei. O que que foi? Tem um bicho enorme lá, tá? Na onde? No ovo da Páscoa, que tá aberto lá. Eu acho que é quando a gente foi pra lá e ele entrou. Ai, não foi isso. Eu juro pra você, tá? E parece que aqueles gosmentos, sei lá, ele tá todo branco, nojento, Larissa. Ai, bem no copo. Dentro do copinho? Não, não no seu copo. Naquela cestinha onde ela pegou, cheio de ovinhos picados. No papel? Dentro do papel onde ela pegou o ovo, Laira? Sim, sim. Um pé lá no cantinho. Por isso que você falou que tava ardendo? Sim, por isso. Vem aqui ver, irmã. Aqui, olha. Tá bem aqui, ó. Aqui, olha. Olha aqui, ó. Ai, não, não, deixa. Não mexe. Tá vendo? Ai, eu já sei. Esse bicho aqui, Laira? Sim. Esse bicho caiu daqui, gente, ó. Ele fica aqui, ó, pendurado em cima aqui, ó. Tá vendo? Tem vários bichos. Tem a lonha. Irmã, cuidado. Ai, não vai pra vomitar. De novo, Laira? Gente, ai, credo. Ai, eu nem vou ver ela vomitando, senão vai dar vontade de virar. E se beber alguma coisa só pra tirar esse gol de chocolate? Que parece que tá com bicho. Ai, credo. Infelizmente, estragou tudo. Eu acho que ele caiu e foi um pouco de ovinhos, de gosma. Ah, foi, Laira. O que foi? Tá ardendo? Tá ardendo muito, irmã. Meu Deus. Gente, que horror. E agora? Agora que já era. Eu pensei que era esse. Então esses daqui tá limpo. Vê, né? Vê, porque vai que caiu aqui, ó, pelas bordas. Ah, não. Nada? Tá limpo? Nossa, eu comi um monte de chocolate. É, mas ele vai cair bem aqui no da Laira. Será que não veio dentro do ovo, não, né? Ah, Larissa, eu não sei, não. Esse ovo, ele já tava meio amassado? Ah. Quando você abriu? Sim. Tava amassado? E se veio dentro do ovo? Será que eles iam vender o ovo com isso, gente? Não sei, porque faz tempo que esse ovo da Páscoa tá aqui. Faz, ele tá todo amassado ainda, né? Ai, será? Vocês comeram, tava com um gosto meio, tipo, como se tivesse vencido. Você tá ardendo, tá ardendo. Vencido, não é? Ou é por causa do bicho mesmo, será? Ai, eu não sei. Vem, Lari, vamos apontar pra mamãe. Vai lá.